Olá, querido! Eu quero te convidar a participar do Seminário Querigma. Esse é um seminário apto para lapidar a sua vocação e te ajudar a cumprir o seu chamado. Nós temos professores conceituados e especialistas em sua área de atuação para te ajudar a compreender o propósito de Deus para a sua vida. Venha participar conosco, instalações excepcionais, professores capacitados, uma escola de profetas, o lugar onde você vai lapidar o teu chamado. Venha, eu te espero aqui. Seminário Querigma. Que Deus te abençoe.